Se você é um sujeito religioso, não se esqueça de que você está praticando a sua religião num contexto social e econômico que não é o próprio dela, mas que filtra a interpretação que você faz dela. Se você não tiver consciência desse pano de fundo histórico, que não existe só exteriormente, mas que você internalizou, você pode ir para longe daquilo que é o espírito da sua religião, acreditando que a está praticando muito corretamente. Por exemplo, quando uma pessoa que você conhece peca gravemente, o que você deve fazer com ela? A primeira coisa que você deve fazer é perdoar e deixar que a pessoa seja assim e considerá-la na sua integridade de pessoa como algo que está intacto e apenas adverti-la do risco espiritual que ela corre. Não fazer desse risco espiritual uma ameaça social. Quando Cristo diz que você deve perdoar o seu irmão não setenta vezes, mas sete vezes setenta, era isso que ele queria dizer. Você vai perdoar o cara quatrocentos e noventa vezes, mas ao mesmo tempo você estaria falhando gravemente o seu dever se você não advertisse, dizendo, olha, isso aí pode ter consequências espirituais terríveis. Mas quem está ligando para as consequências espirituais? Digam sinceramente. Quando vocês veem um sujeito ladrão, bêbado, adúltero, viado, etc., é com a alma imortal dele que vocês estão preocupados? Ou é com o incômodo social e estético que ele está causando? E daí você tem aquela reação de horror e se sente de algum modo superior àquela pessoa. E daí você tem aquela reação de horror e se sente de algum modo superior àquela pessoa. E aí você tem aquela reação de horror e se sente de algum modo superior àquela pessoa.